Bom pessoal, em seguida vamos revisar a guia tipos de espaço, vamos selecionar aqui a nossa esquerda. Bom, foi aqui que anteriormente atribuímos os tipos de espaço para o nosso projeto, mas se você quiser lembrar de como instalar todos os tipos de espaço, posso dar uma olhadinha no vídeo anterior. Bom, observando esse tipo de espaço, você notará que há um conjunto de construções padrão, no entanto ele está vazio, precisamos atribuir um conjunto de construções a todos esses espaços. Então, vamos para a guia do meu modelo, vamos procurar a nossa construção, nosso conjunto, e vamos arrastar e soltar o nosso conjunto de construção. Para aplicar esse conjunto de construção a todos os outros tipos de espaço, clique nas caixas de seleção, Em seguida, selecione o conjunto de construção que você deseja copiar e clique em Aplicar aos selecionados. Automaticamente, ele preenche o conjunto de construção para todos os tipos de espaços que foram selecionados. Este conjunto de construção é basicamente o tipo de construção que o espaço vai ter. Você pode personalizá-lo, criando conjuntos de construções adicionais. Para criar esses conjuntos adicionais, consulte o vídeo anterior. Bom, em seguida, note que o tipo de espaço tem um cronograma definido. E também uma especificação de design para o ar externo e ao ar livre. Bom, esta especificação de ventilação diz ao modelo de energia quanta ventilação é necessária para o espaço. Bom, nessa coluna, você verá taxas de fluxo do projeto de infiltração de espaço. Essas taxas de fluxo do projeto de infiltração de espaço também são especificadas. Você pode alterar as taxas de fluxo com base na área do piso, espaço total, área da superfície externa do telhado e paredes. Também tem paredes externas ou alteração também de ar por hora. Bom, para criar uma taxa de infiltração especificada, basta renomear e alterar os valores para o que, no caso, tenha necessidade do projeto. Bom, da mesma forma, você pode copiar aqueles como nós acabamos de fazer com as caixas de seleção. Bom, vamos aplicar uma taxa de filtração aos plenários espaciais. Observe que a coluna final é uma área de vazamento eficaz na infiltração. Não usaremos isso, mas vamos ilustrar como encontrar essas informações sobre a entrada como input para o programa. Vamos lá, então. Vamos procurar no nosso navegador, área de vazamento efetivo, né, por infiltração de espaço. Você vai buscar, né, a saída por meio do Big Ladder, Software ou Energy Plus. Vamos ao Big Ladder mesmo, porque eles têm, né, a entrada especificada e a saída do Energy Plus localizada online. Bom, agora aqui vamos selecionar a área de vazamento efetivo ou simplesmente clicar aqui nesse link. Isso, basicamente, descreve qual é a área de vazamento efetivo. Essencialmente, né, está dizendo que esta é uma maneira diferente de calcular as taxas de infiltração e é normalmente usada para edifícios menores do tipo residencial. Bom, em seguida, vamos ir na guia de cargas, na parte superior, para ver que tipo de cargas foram aplicadas a cada espaço individual. Bom, pessoal, para a nossa baia de aparelhos, temos uma definição de carga de iluminação e uma programação associada para as luzes. Bom, da mesma forma, temos cargas de equipamentos elétricos e também temos a definição e o cronograma também. Também temos o mesmo para a infiltração, um nome, né, e uma agenda de funcionamento também. Você deve se lembrar de um exercício anterior que criou uma carga para micro-ondas, né? Isso deveria ser aplicado ao escritório fechado. Note que não há carga de micro-ondas no escritório, portanto, teremos que arrastá-la para essa definição aqui do espaço. Vamos até a guia do meu modelo, vamos navegar até as definições de equipamentos elétricos, localizar o micro-ondas na carga elétrica de definições. Bom, parece que podemos ter excluído a nossa definição de carga de micro-ondas ou nós eliminamos o exercício anterior. Vamos adicionar isso de volta às nossas cargas. Vamos selecionar a guia de cargas, equipamento elétrico, definições, copiar, né, e vamos copiar e vamos renomear. Vamos novamente à guia tipos de espaços. Vamos selecionar cargas, vamos buscar, rolar até para baixo, né, procurar o nosso espaço. Vamos novamente ao meu modelo, definições de equipamentos elétricos. Bom, achamos o nosso micro-ondas e vamos arrastar até o tipo de espaço que queremos, né, que no nosso caso é o escritório fechado. Note que o micro-ondas foi automaticamente atribuído a uma programação de equipamentos dos bombeiros. só que precisamos mudar isso para o cronograma de micro-ondas que criamos, né. Então, vamos para o meu modelo e navegue até os planejamentos dos conjuntos de regras, né. Isso aqui. É bom, procure a programação de micro-ondas que criamos anteriormente. Vamos arrastar e soltar isso ao lado da carga de micro-ondas que instalamos. Agora, a carga e a programação do micro-ondas foram aplicadas a esse tipo de espaço. Você pode ver que isso tem um multiplicador, né. Isso é usado muito para ajustar o modelo sem precisar alterar as cargas, né, ou programações. Bom, se descobrimos que o micro-ondas está realmente sendo usado metade do que pensávamos, podemos alterar esse valor. Então, assim, o modelo de energia será aplicado automaticamente, né, um multiplicador de meia, meia parte para ele, tá. Bom, nós não vamos fazer isso aqui, não. Vamos, deixa do jeito, né. Vamos observar que os valores padrão são verdes, e quaisquer valores substituídos vão ser, né, alterados pela cor preta. Bom, é assim que você adiciona as cargas e carrega os agendamentos a um tipo de espaço. Há um botão de filtro aqui em cima para projetos muito grandes, são úteis. Por exemplo, se quisermos apenas observar as cargas de ocupação, podemos filtrar somente as pessoas. Para cargas de iluminação, podemos filtrar apenas as luzes, tá. No topo, a guia de medidas, né, TAG, também é útil para modelagem avançada de energia. Bom, como discutido, são palavras-chave usadas pelos programas de medida de eficiência energética para alterar o nosso modelo de energia. E são usadas para ver como isso afeta diretamente o uso da energia, né, no edifício. A guia personalizada, né, acredito que é usada para programação personalizada. Bom, vou discutir brevemente como criar um novo tipo de espaço. Clique no botão mais. Renomeie, né, o tipo de espaço para o que você gostaria. Vamos chamar esse aqui de workshop. Em seguida, aplique um conjunto de construções. E aplique um conjunto de agendamentos. E aplique também um externo específico, né. Vamos apenas copiar ou podemos selecionar um diferente. Vamos para a guia da biblioteca. Especificação, né, especificação de ar exterior. Bom, faremos apenas a ventilação mecânica da sala. Procure uma taxa de fluxo do projeto de infiltração. Vamos procurar a sala mecânica. Vamos lá, que tal esse utilitário aqui, né. Bom, em seguida, vamos para a guia de cargas. Localize um novo tipo de espaço que criamos, né, o workshop. Arraste e solte as cargas no espaço. Bom, esta será uma sala de máquinas, portanto, não teremos definição de pessoas. Faremos a definição de luz. Armazenamento, né, e também utilidades de equipamentos elétricos, né. Enfim, queremos atribuir uma programação, né, de equipamentos elétricos. Para fazer isso, vá para o meu modelo novamente. Planejamento de conjunto de regras. Vamos dizer apenas que o equipamento elétrico está sempre ligado. E é dessa forma que criamos um tipo de espaço com as especificações, tá. Para excluir, né, basta pressionar o botão X. Opa, peraí, desculpa. Vamos clicar na caixa de seleção, né, e pressionar o botão X, tá bom? Bom, obrigado, por favor, curta e se inscreva-se no nosso canal. Bom, obrigado, por favor, curta e se inscreva-se no nosso canal.